Sob o comando-geral do Coronel Moacir, ao todo 12 municípios da região do Ceridó fazem parte do 13º Batalhão de Polícia Militar, que nesta sexta completa um ano de atividades com o Comando-Geral em Currais Novos. Boa tarde aos assinantes da CTV a Cabo. É com muita satisfação que hoje a gente está comemorando um ano da criação do Batalhão. Com isso implica mais investimento, mais infraestrutura, não só em viaturas, como também em efetivo. E a sensação de segurança da população aumenta, porque vem mais policiais na rua e a gente sempre está dando a resposta quando é solicitado. Além disso, a polícia tem o seu papel social. A gente não trabalha só na repressão, também trabalhamos o social. Os projetos Polícia Militar estão aí para mostrar. O Currais Novos hoje é espelho, é modelo para outras cidades. E a gente iniciou no comando com três cidades com Polícia Militar e hoje são seis, queremos apelhar para oito e quem sabe até todas as cidades sob meu comando. Porque prevenir, como se diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, hoje a gente está de parabéns, não só por estar fazendo o ano de batalhão, mas por tudo isso que a polícia vem fazendo em prol da sociedade. Hoje, de forma especial nesse evento, nós estamos com todas as guarnições operacionais representadas com suas frações e também todos os projetos de polícia mirim que nós temos no 13º Batalhão. São Centro, Lagoa Nova, Serro Corá, Parelhas, Acari. E todos juntos, nessa grande festa que nós podemos dizer aqui, é um momento de agradecer a Deus, um momento de agradecer a população, um momento de agradecer a cada policial que trabalha e faz com que a segurança na cidade de Cuarneus possa acontecer, transformando ela em uma das cidades mais tranquilas do Estado. Estamos aqui celebrando o primeiro aniversário do 13º Batalhão, uma conquista grande para o nosso município, para a região, toda a nossa região, para a questão da segurança dos nossos munícipes. Então, desejamos aqui vida longa ao batalhão e só temos que agradecer por este batalhão desenvolver estas atividades tão relevantes no nosso município e na nossa região. A importância que as mulheres vêm tendo nos últimos anos, a ascensão de nós mulheres. E aqui na Polícia Militar não é diferente. Nós vencemos batalhas. No dia 15 de outubro de 2021, foi publicada uma edição do Diário Oficial do Estado, o decreto número 30.981 instituiu a criação do 13º Batalhão de Polícia Militar, uma estrutura organizacional básica da Polícia Militar no Rio Grande do Norte. O decreto foi sancionado pela governadora Fátima Bezerra e extinguiu a antiga 3ª Companhia Independente de Polícia Militar. A nova área de atuação do 13º Batalhão compreende os municípios de Faz Novos, Acari, Bodó, Carnaúba dos Jantas, Serro Corá, Equador, Florânia, Lagoa Nova, Parelhas, Santana do Celidó, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz. As subunidades ficaram... Legenda Adriana Zanotto